Oi pessoal, eu sou o Felipe Bedetti, músico e compositor mineiro. Eu gostaria de falar um pouquinho da história da música Passarinhada, que é uma parceria minha com Thales Martinez. Eu havia sonhado com uma música e ficava tentando lembrar, mas não lembrava de jeito nenhum, fiquei muito tempo tentando lembrar dessa música e passou o tempo eu fui compor com Thales Martinez. A gente gosta muito de compor ao vivo, sabe? Na maioria das vezes eu fazendo as músicas e ele escrevendo. Veio o início dessa música que eu tinha sonhado, que era uma coisa assim. Veio só isso. E aí rapidamente eu fiz a música inteira, numa vez só, porque eu peguei o violão e fiz a música instrumental, da melodia e harmonia. E nesse dia mesmo o Thales fez uma parte da letra. E acabou que essa música ficou engavetada há três anos. E recentemente a gente redescobriu essa música, porque às vezes a gente compõe e acaba não terminando, ou não vem nenhuma ideia, ou mesmo perdendo. E aí a gente redescobriu essa música, passamos para alguns parceiros e ninguém achou um caminho assim para terminar, e o Thales mesmo terminou a letra recentemente e saiu passarinhado. E aí a gente redescobriu essa música, passamos para os tempos, passamos para os tempos, passamos para os tempos, e nós vemos a nossa música. O vento que vem de lá, rompe o céu todo azul, a fruta que dá no pé já brotou. Menina virou mulher e se abriu em flor, cantando sobre o luar, o indaiar. Vem de lá, flecha certeira, a lei vai cantar sabiá, de ele quem percebeu, será que será? Luz do sol, uma candeia, o amor faz sonhar, fez brilhar. De ele ninguém percebeu, será que será? Eu vi voada, feito fosse canção batinal. Passarinha Passarinha Ouço longe a voz Campo a florescer E colibrindo Essa estrada Cegamente Bem te via E de pé em pé De flor em flor Voei no vento Da manhã Minha É de pé Pervoada, feito fosse canção madrigal, passarinha, passarinha, ouço longe a voz, Campo a florescer, olhe brindo essa estrada, cegamente, bem devia, E de pé em pé, de flor em flor, voei no vento da manhã, Vem te ver, vem cantar, primavera chegou, E de pé, de flor em flor, voei no vento da manhã, E de pé, de flor em flor, voei no vento da manhã, E de pé, de flor em flor, voei no vento da manhã,